Brasil e Ucrânia realizam diálogo pela indústria de defesa. Os dois países realizaram, entre os dias 1º e 2º de dezembro, o primeiro diálogo das indústrias de defesa. O evento tem o objetivo de estreitar as relações entre os dois países na área de produtos de defesa e aproximar as empresas do setor, com foco no desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias em comum. Durante o evento, foi assinado o Memorando do Entendimento, em que os dois países se comprometem a desenvolver projetos em cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e comercialização de produtos de defesa. As informações são do site defesaemfoco.com.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido, para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.